Estamos como manandro, estamos como? Esqueça tudo, respeita, respeita, gajos que não bebo Não, 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 esqueça tudo, estamos de morta Não tem como, você não é boa só, estou com mais velho, fala comigo Mulato do grupo, mulato do grupo, mulato do grupo Caramba, vai representar Estamos aqui Estamos aqui Mulato do grupo Deixa ela levar o corpo Põe lá aqui, põe lá aqui, põe Põe aqui, põe aqui Estamos aqui de cima para baixo Todo gajo de musibu está aqui Respeita, respeita Respeita, todo gajo de musibu está aqui Respeita Respeita Põe aqui, põe aqui Olha só coisa boa só Épa, épa Arak Rá O الخoito Arak Arak Baila Jardins Não, 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 não Arak Olha só Põe ali, p금ete Fala comigo É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí É isso aí Eu quero dar dinheiro aqui pra mim, aí você pode não comer aqui Não dá para dar dinheiro Seja Seja Respeta 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 Põe lá e sozele Aqui nós Estamos aqui Na segunda parte Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não falha Não falha Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos aqui Vi Vamos lá Vamos lá Vamos lá a gente tem que viver tem que viver o que a gente tem que viver a gente tem que viver segunda parte segunda parte gente vamo comigo não não, não passe, passe passe se você não faz o que é bom eles não fazem o que é bom How was it doing the whole time? Can't give it a shout it... izes the keys... ois... Você deixou nomear like logo! Lasta de usuário! Su! Está montado? HeForce que seu trabalho aqui! Sé que... Estava com muita coisa... Estava com muita coisa lá... é o gramos do dia, gramos do dia caramba o próprio dia coisas doces aqui tem muita coisa aqui tem muita coisa porra mulato do grupo não é para beber fala comigo altamente mesmo o próprio malandro estás nice? as pessoas não estão a sofrer aqui não estão? sim é preciso não estou a sofrer em não estou a anterrolar isso não estou a veramente não estou a ser eu sou eu sou eu sou eu sou